E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Kochuk e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje a gente vai fazer algumas mudanças no meu time, rapaziada. São mudanças que eu simplesmente vou terminar o meu ataque, não vou pretender mexer depois que eu fizer essa mudança, tá, rapaziada? E também vou estar mudando a minha zaga por quesito de coins. Então, vou explicar tudo pra vocês com o passar dos vídeos, espero que vocês entendam, rapaziada, sobre o que eu vou estar fazendo neste momento. E eu espero que dê tudo certo pra eu conseguir concluir com o sucesso que eu estou pensando, beleza, rapaziada? Então, bora lá, que são duas contratações, na minha opinião, são muito importantes neste momento. Então, bora lá, rapaziada. Antes, já vai deixando seu like, meu parceiro, que me ajuda demais. Se você for no canal, sim, tá muito bem-vindo, já se inscreve aí. E bora lá, rapaziada, que a gente já tá com as duas contratações em mão. Simplesmente contratamos aqui o Carrasco e o Dier, né? São duas cartinhas que acabou saindo por 33 milhões de coins, né? Podemos se dizer barato por ser cartinhas de over 103 e eu vou estar colocando eles no meu time, né? Até, rapaziada, primeiramente, né, começando com o Carrasco, uma cartinha aí que é 3 de overall maior que o Dempsey. Então, na minha opinião, compensa demais estar colocando essa cartinha dele aqui. O entrosamento só fica ali um pouco embarrado com o Ináudio, né, rapaziada? Mas, no fim, eu acho que vai valer a pena. Então, bora tá colocando aqui as classificações do nosso queridíssimo Dempsey na cartinha do Carrasco, né? Porque o Dempsey, ele tem o mesmo preço de mercado que o Carrasco, rapaziada. Então, acaba compensando, sim, eu fazer essa troca. Porque a gente vai trocar uma cartinha de 14 por uma outra cartinha de 14 milhões. E a gente vai tá conseguindo ganhar 3 overalls nessa troca aqui, né? Então, como a gente ganhou 3 overalls nessa troca, a gente vai acabar perdendo 2 overalls agora. Porque amanhã tem a chegada de um lateral direito pro game, rapaziada. Simplesmente o Young chega amanhã pro FIFA, rapaziada. Já já vou mostrar a cartinha dele pra vocês, tá? Então, eu vou tá tentando me prevenir porque eu acho que o Montiel, ele pode estar caindo no mercado. Vou deixar a cartinha do Soares no momento, tá? Acho que vai valer a pena porque talvez o Montiel pode cair bastante no mercado ainda, né? Eu acho que talvez eu tenha que dar uma olhada melhor, né? Porque o Soares tá perdendo muito overall, né, rapaziada? Porque o impulso dele é equilibrado e acaba não compensando aqui pro meu time, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui com vocês. Ver se tem uma outra cartinha aqui que ajuda mais no quesito impulsos, né, rapaziada? Ó, temos a cartinha do... Não vou tentar pronunciar esse nome, bem complicado, né? Então, vão tá passando as classificações do Montiel pra ele. Pra mim já tá liberando o Montiel pra vender, tá, rapaziada? Então, vamos selecionar aquele jogador que é esse simplesmente cara da Champions. Não vou tá utilizando ele no meu time em si, tá ligado? Eu só quero deixar ele improvisado ali por um tempo pra mim estar vendendo o Montiel. Porque amanhã... Se eu não me engano, é amanhã mesmo, tá, rapaziada? Que vai chegar essa cartinha aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Posição lateral direito. Gera... Vou colocar 98, mas eu sei que ele é 99. E vamos pesquisar aqui, rapaziada. Ó, simplesmente ele chega amanhã pra nós, tá, rapaziada? É claro que ele tem pouco ritmo. Muita gente... Ó, um pouco ritmo não. Acabei falando errado. Ele tem pouco fôlego, né, rapaziada? Muita gente pode desanimar dele por causa desse motivo. Mas é uma carta muito interessante. Ainda é da Premier League. Acaba entrosando com os jogadores da Premier League, né? Bem interessante aqui a cartinha dele. Se fosse um pouco mais de fôlego, seria melhor ainda, né, rapaziada? Então, por estar chegando esse Yong totalmente free, tá, rapaziada, tá, rapaziada? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui aonde que ele vai chegar no nosso evento do Screen Team, tá? Pra quem não sabe, ele vai acabar chegando aqui pra gente no Invoque o Fantasma, onde você gasta ali uns bilhetes nas abóboras, né, rapaziada? E consegue as recompensas principais. Então, amanhã vamos estar tendo aqui o nosso Yong. E é por isso que eu vou tentar vender o meu Montiel o mais cedo possível. Porque amanhã eu pego o nosso Yong de forma totalmente gratuita. Então, beleza, rapaziada. Confirmando a chegada do Yong amanhã, né? No caso, nesse dia que vocês estão assistindo, né? Dia 31 de outubro vai chegar o Yong. Só que eu tô falando amanhã, mano, ficando só acostumado, né? Agora é meia-noite um pouquinho, tá ligado? Então, nesse dia, às 16 horas, vai chegar a cartinha lateral direito do Yong. E ele vai vir aqui pro time, beleza, rapaziada? A minha próxima troca não vai ser o Leng Lepreau de Yer. E sim, o nosso jogador que eu peguei ontem, rapaziada, com vocês, né? O nosso primeiro herói do time vai estar saindo do time por um motivo que eu acho que vocês vão entender, né? Um inscrito foi lá e comentou pra mim que está vendendo esse jogador enquanto há tempo. E, mano, simplesmente tem muito sentido. Tá aparecendo na tela pra vocês o comentário dele aí, né? Onde ele falou que muita gente terça-feira vai estar resgatando essas cartinhas. E sim, essas cartinhas aqui vai ser muito resgatado terça-feira, rapaziada. Porque vai completar as três semanas de quem acabou não aproveitando o evento Heroes. Vai estar completando terça-feira as três semanas jogando aí o evento. E é bem possível que muita gente consiga estar pegando essas cartas aí de uma forma bem baratinha, né? Então, eu vendendo ele a 38 milhões, acho um preço bem interessante pra estar listando essa carta. Que eu acho, tá, rapaziada? Não posso dar certeza a vocês, mas eu acho que ele tenha a cair no mercado, né? O Dempsey aqui eu vou listar 13 milhões de coins mesmo. Mesmo que eu tenha pagado muito mais nele, né, rapaziada? Essa é a vida, a gente tem que aceitar os nossos prejuízos também, né? E o Montreal eu vou estar listando aqui a um preço abaixo do que o pessoal está listando, né? Tentar ganhar umas coins em cima dessa cartinha também, né? Então, tá vendendo ele as minhas outras três cartinhas que eu acabei listando aqui com vocês. E as outras três contratações já estão no time. E voltamos para o overall 122, rapaziada. Coisa linda, acabamos gastando só 33 milhões de coins. E depois a gente vai ver o quanto que vai voltar apenas fazendo essas trocas. A rapaziada jogou uma partida para testar esse time aqui. Onde o nosso ataque, na minha opinião, está completo no momento, né? Tudo cartinha de over 103 mais, que é o que a gente queria. Então, tá show de bola, né, mano? Simplesmente Carrasco, Lewandowski, Lionel Messi e o queridíssimo Miller, né, rapaziada? Deixando um ataque muito interessante. Ainda temos dois meio-campistas que são ótimos, mas é um pouco complicado no quesito de overall, né, rapaziada? Acaba sendo uns overalls abaixo, né? E a nossa zaga ainda tem muita coisa para ser reformulada. A única cartinha oficial que a gente tem na zaga no momento é a carta do nosso queridíssimo Roberto Carlos, tá, rapaziada? Mas eu acho que com o passar do tempo a gente vai conseguir fazer umas mudanças interessantes. E por enquanto a gente vai poupando as coins, né? Vamos aqui tentar fazer uma jogadinha, tô até caguejando aqui, ó. Fazer uma jogadinha trabalhada com a estreia do Carrasquinho no nosso time, né? Depois que ele tinha saído, acabou voltando. E a gente conseguiu recomprar ele por menos coins do que a gente tinha comprado antes. E vamos lá, rapaziada. O cara vai fazer um lance aqui com o Saka, que tá disparadão. Tentou fazer um cruzamento de erro, dominando de peito e garantindo a bola na mão do nosso queridíssimo Nice Simon, hein, rapaziada? Vamos tocar aqui embaixo tranquilamente. Depois toca pelo meio com o Gullitop. Vamos esperar ele puxar alguma cartinha para vir tentar tirar a bola do Gullitop, né, rapaziada? Não tá puxando nenhuma. Vamos tocar aqui pelo meio antes que ele tenta fazer algum bote. Vamos com o Lewandowski, que deu aquele drible bem humilde. Tentando achar uns espaços. O Saka e o Messi ali quase livre, espaço, bateu, hum, quase, rapaziada. Sorte que sobrou no Hinaldo aqui ainda. Deu um lance ali no Gullitão, bateu de primeira, Redan Lodge, conseguiu ali evitar o chute, rapaziada. É perigoso esse chute, hein, meu parceiro? Se tu deixa passar, fica difícil para você, hein? Vamos ver aqui se a gente consegue achar ali pela área. O Messi! O que é isso? O que é isso? Quase que o cara foi um gol contra, rapaziada. E tá jogando para os dois times, hein? Humilde demais, mano. Caraca, mano. O que foi isso, hein, mano? Primeiramente, achei que poderia sair um gol de cabeça do Messi. Aí depois o cara me faz um lance mó estranho desse, cara. Mala branca cantando, hein, rapaziada. O que é isso, hein? Olha o dinheiro fazendo a boa para a gente. Desarmou ali um ataque perigoso do nosso adversário. Vamos tentar marcar aqui o jogadorzinho dele. Tentou cabecear, não deu muito certo. O Carrasco agora estava esperto ali. Fez um lançamento, tá com o Messi aqui. O Messi vai saindo deblando todo mundo. Viu passando ali o Lewandowski. Hum, aqui é só correr para o abraço. Aqui é só correr para o abraço, meu amigo. Coisa linda demais, rapaziada. Mesmo fazendo algumas trocas que, tipo assim, prejudica bastante o time defensivamente. O ataque retribui, mano. Que lance perfeito do Messi. E o Lewandowski é Lewandowski, né? Não tem outra brincadeira. Que carta fenomenal. Garantindo para a gente, então, 1x0 no primeiro tempo. E bora continuar que ainda tem bastante jogo pela frente, ó. Emuabu tocou ali para o Saka. Vai tentar avançar aqui pelas pontas. Será que sai outro cruzamento? Muito provável que tenha outro cruzamento. Conseguiu cruzar certinho ainda. Sobrou no carrasco. Mas não deu certo, hein, rapaziada. Pegamos aqui um adversário que realmente gosta muito de fazer gols de cruzamento. Mas, infelizmente, não está tendo tanto sucesso assim com a minha zaga. Já que temos o Dier, né? Eu acho que é assim a pronúncia. Pô, nome mó diferenciado, né, rapaziada. Mas ele tem 1,90 de altura. E o nosso queridíssimo Lenglet tem 1,86. O que deixa a nossa zaga bem alta. E um pouco complicado de ele estar fazendo gol aí de cabeça. Ó, mano. O Dier é um ótimo zagueiro, tá, rapaziada. Vocês viram até onde ele está indo para tentar desarmar a bola aqui, mano? Coisa boa, hein, rapaziada. Vamos agora com o carrasco. Vou tentar achar um espaço pelo meio. Estamos com o Lewandowski. Lewandowski, a gente toca aqui para baixo. O carrasco está passando ali em cima. Mas estou aqui no Lewandowski novamente. Dá aquele cortezinho. Hum, se o Rafael Toloi deixa passar isso aí, ia ser brincadeira, hein, de diretoria do Vasco. O que é que é isso, mano? Golitão. Tocamos aqui no meio com o Lewandowski. Vou tentar trabalhar a bola por mais por trás com o Inaldo. Tocando agora pelo Miller. Viu agora o Lionel Messi. Nossa, isso aqui é falta, rapaziada. Deu um carrinho ali. Não foi na bola. É cartãozinho. Pô, Juizão, nem deu um cartãozinho. Desumilde, hein? Roberto Carlos na batida. Vai tentar colocar o jogador na frente. Muito bem executado esse jogador, hein, rapaziada. Chegou muito a tempo na hora ali da batida de falta, né, rapaziada. Vamos ver agora se a gente consegue cruzar finalmente no Lewandowski. Ainda estou com esse Messi na minha frente, o que está me atrapalhando. Mas deu sobrada no Inaldo, meu parceiro. Abrindo o placar... Ó, abrindo o placar não, né? Fazendo mais um golzinho pra gente. O Inaldo, ó, bem posicionado. Conseguiu guardar mais um gol pra gente, rapaziada. 2x0. Interessante. Por enquanto, estamos garantindo a vitória. E o adversário, né, acabou meio que abandonando a partida. Deixando o celular de lado, hein. Tem a impressão que ele tenha deixado o celularzinho de lado, hein. Porque, pô, deixou ali a máquina meio que controlar ali no momento. Pô, possivelmente pode ter deixado de lado aí, ó. Ó o dinheiro fazendo a boa pra gente, né, rapaziada. Lengleta. Vamos agora com o Carrasco. Vamos ver se ele puxa o outro jogador. Puxou o outro jogador. Nossa, o cara tá bolado, hein, rapaziada. Tá dando carrinha à vontade, meu parceiro. Carrinha à vontade aqui. Você só perde a sua zaga. A gente brinca de fazer mais gols. E, mano, como assim? Eu fiz o gol. Era pra ter dado vantagem, juizão. Não é cartão vermelho, não. Caraca, rapaziada. A gente fez o gol. O juizão quis dar cartão vermelho, cara. Aí me complica, né, pô. Deixa o cara colocar o jogadorzinho dele aí. Deixa. Deixa aí que a gente vai tentar fazer a boca. Colocou o Roberto Carlos. Nossa, Lengleta. Nossa senhora. Me bagunçou todo aqui. Fiquei perdido. Hum, que bobeira, hein, rapaziada. Olha o dinheiro, mano. Fazendo a boa pra gente de novo. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um golzinho. Um 3x0. Era pra ter saído nesse jogo, né? Mas, infelizmente, o juiz quis dar falta no lance que eu tinha feito o gol. Mas tudo bem, né, rapaziada. Saindo com a vitória é o que interessa e é o que a gente vai conseguir fazer nesse jogo aqui, hein. 2x0 pra gente com o juiz aí anulando o gol pra dar cartão vermelho pro adversário. Mas tudo show de bola, rapaziada. Pelo menos saímos com a vitória, né? E não foi um empate que possivelmente a gente poderia ficar muito triste, né? Ó, nossa, mas também jogamos pra caramba, velho. Sete finalizações. Brincamos, rapaziada, em cima do adversário. Pra lá, rapaziada, agora achamos um adversário que eu sofro no momento. 127 no ataque, 124 no meio campo e 123 na defesa. O cara já pegou top 100, tá? Com essa logozinha que ele tem ali. Então, manos, meu amigo. Coema, The Light, Roberto Carlos. Ainda tem um badio nessa brincadeira. Tem um close também. Cara, que timaço, rapaziada. Esse cara aqui não tem um time, não. Ele tem uma seleção em campo, meu parceiro. Que que é isso, rapaziada? Mas agora é a hora que a gente mostra realmente o desempenho do nosso time. É contra jogadores desse nível que joga pra caramba, né? Que se pegou top 100 joga pra caramba. E já vou tomar o primeiro gol aqui, ó. Realmente joga pra caramba. Mas é assim, rapaziada. Com jogadores desse nível que a gente tem que provar a nossa gameplay E mostrar que o time tá até interessante. Mas a gente já tomou aquele gol só pra ficar esperto, né, mano? Mas bora prestar atenção nesse jogo. E ver se a gente consegue pelo menos trazer um empatezinho, né? O cara aqui parece que joga bem pra caramba. Mas vamos tentar. Pô, o mínimo é o empate. Ah, como que seria o nome? A nossa meta é a vitória. Mas o mínimo é o empate. Ó, já tô tocando errado. Pô, tô nervoso assim. Tô pipocando, hein, rapaziada. Pipocando só porque o cara tem maior ovo, hein, hein? Nossa, isso. Olha isso, mano. Pelo amor de Deus, cara. Tô pipocando, rapaziada. Tão servidos de pipoca aí no momento, velho. Olha o que eu tô fazendo, cara. Dei um toque ali pro Antony. E simplesmente falei, ó. Pode fazer o gol, meu. Eu não me importo de perder. Ah, velho. Qual foi, mano? Simplesmente servindo pipoca aqui pra vocês, hein, rapaziada. Vamos lá. Nosso lateralzinho improvisado. Show de bola. Tocando agora no Roberto Carlos. Vamos aqui com o Inaldo. Tocou aqui pelo meio com o Skoules. O Skoules... Ah, de novo eu perdi pro bobeira, mano. Ele vai tentar fazer um lance parecido. Vai tentar puxar na corrida. Beleza. Esse close aqui perigosíssimo. Fez um lance interessante. Aqui guardou mais um. Nossa senhora, mano. Aqui eu vou tomar um baile, rapaziada. Se preparem. 3x0 aos 23, mano. O que eu tô fazendo, cara? Tô fazendo tudo de errado. Mano do céu, que loucura é essa, rapaziada. Meu amigo. Acho que eu possivelmente posso tomar uma das maiores goleadas que eu já tomei nessa brincadeira, velho. Vamos prestar atenção aqui e ver se a gente consegue jogar, rapaziada. Vamos lá. Tocou no gulitão. Agora meio. Tocou no meio de novo. Vindo aqui com o Inaldo. Roberto Carlos. Vocês estão vendo que ele tá impedindo ali alguns toques meus, né? O cara joga pra caramba mesmo, rapaziada, ó. Formação dele, sim, bem alinhadinha. Sempre puxa o jogador ali pra fazer a marcação certa, tá ligado, ó. Vocês podem ver que cada toque meu ele puxa o jogador que tá mais perto aí possível do meu outro jogador que tá com a bola, né? Roberto Carlos. Opa, tentou dar um carrinho aqui. Não deu muito certo. Carrasco. Tocou meio. Lewandowski! Hum, era pra abrir o placar ali, no caso, fazendo o meu primeiro gol, né? Mas tudo bem, ó. Já podemos ver que a gente mudou o ritmo desse jogo. Ele tava simplesmente dominando. E agora a gente conseguiu, pelo menos, fazer um chute. Então, vamos prestar atenção pra acabar não tomando gol por bobeira, né? Vocês podem ver que ele nem joga correndo, mano. Ele só joga ali, ó, trabalhando a bola, tentando achar os espaços dele, né? Joga bem pra caramba, mano. Ah, velho, ó. Isso aqui que eu acabo de fazer, acabou de acontecer. Não tem... Ai, mano, olha isso, cara. Eu roubei a bola e ainda sobrou no pé do bade. O cara, pelo amor de Deus, hein, rapaziada. A pipoca tá ficando quente ainda, hein? Meu amigo, olha isso aqui. Finalização dessa aqui. Não tem nem pra nenhum goleiro. Van der Sar, qualquer um, não consegue em cima dessa finalização aí, ó. 4 a 0 no primeiro tempo, hein? Vocês querem pipoca doce, salgada? Hoje a gente tá servindo de todas as qualidades. Meu amigo, o que que é isso, rapaziada? 4 a 0 é brincadeira, né? O que que é isso, diretoria do Vasco? Você tá de brincadeira, né? Vamos lá, gole top. Vamos trabalhar a bola aqui pelo meio, beleza. Agora volta aqui, né? Porque o cara tá com uma marcação muito bem alinhada, né, rapaziada? Rapaziada, puxou o Antony. Vamos tentando achar os espaços aos poucos, rapaziada. Gulitão, vem aqui agora com o Messi, tenta voltar. Vem ali livre o Ináldium. Agora a gente vai com o Roberto Carlos. Beleza. Vamos lá, rapaziada. Sem muito esforço, a gente vai tentando achar os espaços nessa partida aqui, hein? Vamos lá. Tocou aqui no Lewandowski, pelo menos fazer o de honra. É o mínimo pra gente, rapaziada. Vamos aqui com o Roberto Carlos. Vindo aqui agora o Lewandowski. Deu um cortezinho, deu um diblezinho. Ai, papai, tome-lhe. Isso! Era isso que a gente precisava, meu parceiro. Um gol pra dar aquela animada, rapaziada. É isso, mano. Você trabalha a jogada ali, tenta fazer um lance diferenciado e bora, rapaziada. Tomando 4x0 aqui, a gente não desiste, não. A gente é brasileiro e corre atrás do resultado, hein? Se bem que é muito difícil, mas vamos tentar, né, rapaziada. Vamos lá. Ele tá com o badiozão dele da massa. Vai tentar fazer aqueles lances padrão, né? De tentar tocar ali toda hora no close. E, mano, se ele vai tentar avançar, ó. Tá vendo aqui o Lenglet. Tentou fazer um lance aonde que... Não vai de ir. Nossa senhora, salvou pra caramba, rapaziada. Agora vamos tentar um contra-ataque, hein? Vamos tentar um contra-ataque, hein? Lewandowski tocou no Messi. Lewandowski de novo. Nossa, Delight. O que você salvou esse time agora? É brincadeira, hein? Rapaz, se sobra pro nosso Lewandowski ali. Era sucesso, rapaziada. Era muito sucesso, mano. Mas tudo bem, né? Vamos tentar aqui roubar... Recuperar essa bola aqui novamente, né? Tá vendo aqui que esse badio que é um perigo na finalização. Skoules. Agora provavelmente vai tentar tocar nesse close. Já vou tentar fazer uma marcação em cima desse close. Meu Rinaldo não tá sendo puxado. Vamos ver. Conseguimos roubar a bola. Mano, esse zagueirão tá jogando fino, tá, rapaziada? Esse zagueirão aqui tá jogando fino. Carrasco. Toquezinho na frente. Lewandowski. Roberto Carlos. Jesus, que ódio, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. A gente perde por bobeira quando estamos fazendo um ataque interessante, velho. Ó, tocou aqui agora no Carrasco. Viu passando o Messi. Bonito. Pavar, mano. Ai, cara. Tô vacilando e acabou. Aos 90, a bola aqui acaba. Encerra o jogo. Para que tava feio. Mas é isso, rapaziada. Queria mostrar pra vocês aqui que hoje... Não, mano. Nesse jogo aqui, eu servi pipoca de tudo quanto é jeito, mano. Mesmo tendo mais posse de bola, não teve como, cara. O time era insano. E parabéns aí ao Ruba, né? Que jogou pra caramba, rapaziada. Top 100 não é à toa, né? Beleza, rapaziada, mano. Depois de ter visto aquela... Aquela... Ai, mano. Tô até sem palavras, rapaziada. Depois de ter tomado aquela surra e ter servido pipocas de tudo quanto é jeito aqui, meu parceiro. Bora ver aqui, rapaziada. O quanto que me rendeu em coins essa venda aqui de jogadores, beleza? 53 milhões de coins. Lembrando aqui, ó. Que eu vendi o Dempsey a 13. O Montiel a 8,650. E o nosso queridíssimo Zagueirão por 38 milhões. Terça-feira, eu quero ver o quanto esse zagueirão vai estar caindo. Se ele não cair, eu posso ter tomado prejuízo? Talvez, né? Porque ele é um zagueiro interessante pro time. Mas, né? Vamos seguir as intuições aí. Tanto do inscrito, como eu também. Achei que realmente pode acontecer isso. Porque na terceira semana, muita gente vai querer estar resgatando as cartas de Over 104. Porque acabaram não jogando na primeira leva que teve aí de jogador de Over 100. Onde tinha o Dempsey, beleza, rapaziada? Então, voltamos ali a 300 milhões de coins. Uma notícia muito boa. E o nosso time ainda ficou no Over 122. Beleza, rapaziada? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já sabe. Deixa aquele likeão que me ajuda bastante. Se você for no novo canal, sim, tá muito bem-vindo. Já se inscreve aí. E eu sei que eu estou atrasado no passe, beleza? Então é nóis. Tamo junto. Valeu e fui!